E vamos fazer um pequeno filme dessa manifestação que chama United in Outrage, quer dizer, unidos, revoltados, ultrajados pelo que está acontecendo. Vou mostrando aqui um pouco dessa manifestação agora. Aqui, vamos andando, a passeata está descendo lá da 42, no centro de Manhattan, para a Union Square Tradicional Praça. E aqui você pode ver o contingente brasileiro chamando para boicote Brasil. A vida dos indivíduos se importa, boicote o Brasil de Bolsonaro. E aqui vamos andando, mas a marcha tem permissão, mas vai descendo pela... A marcha vai descendo pela quinta avenida. Aqui novamente, segunda faixa do Defendo Democracia do Brasil e a coalizão cancela Bolsonaro. E não podia faltar Free Lula na marcha. Aqui você pode ter mais uma ideia. Está muito longa, muito longa. Toda aí para trás. aquela forma pública está dirigida. Isso também é muito bom. Vamos lá. 2